Música TBO Notícias, a informação com credibilidade Música Nesta 12ª edição da Caravana da Transformação, que segue sendo realizada em Cáceres, representantes do Gabinete de Gestão Integrada se reuniram na Prefeitura da cidade para apresentar as principais demandas nas áreas de segurança pública e justiça e direitos humanos. Durante o encontro, foram debatidos índices de criminalidade no município e planos de ações para o fortalecimento da segurança na região oeste de Mato Grosso. Esta reunião acontece uma vez por mês de todos os órgãos de segurança e isso é interessante porque se troca, criou-se um laço, uma sinergia e é isso que nós precisamos, é isso que a população espera. Que nós tenhamos segurança, que nós possamos viver tranquilos, possamos trabalhar, criar as nossas famílias, nossos filhos, sem estarmos correndo risco. Cáceres, por ser um município de fronteira, tem um planejamento de segurança diferenciado, exigindo uma maior integração entre as forças de segurança para uma atuação mais eficaz contra o crime, como os de tráfico de drogas, armas e veículos. Durante a reunião, foram apresentados os resultados das ações de combate à criminalidade. A cidade de Cáceres é uma das cidades do estado que mais houveram atividades de operações integradas. Então, nesse quesito, Cáceres está muito aquém de outros polos. O homicídio houve redução, a população cacerense e da região da fronteira oeste é muito tranquila e pacífica, bastante ordeira. Então, nesse quesito, com certeza, realmente houve uma diminuição bastante significativa. Ainda durante o encontro, representantes das Polícias Militares Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Ministério Público, Conselho Tutelar e demais agentes que compõem o GGI discutiram estratégias de ações para o fortalecimento da segurança pública. Em relação ao efetivo, a Polícia Civil já tem aí um concurso de andamento para o cargo de delegado. O governo já anunciou uma possível realização do novo concurso para a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil com o novo efetivo. A Politec também já vem aí fazendo esse estudo para a realização do efetivo. Então, essa demanda, ela tende a ser solucionada. Já houve um incremento desde 2015 gigantesco do efetivo e o governo, pelo planejamento, está sensível a isso, tanto que há já a previsão de concurso e concursos em andamento. Outra parte em relação à infraestrutura de unidade, aqui são coisas pontuais, a gente vai levar até o secretário para que possa tratar ali de forma sistêmica, junto à parte ali que faz a gestão dessa questão da estrutura. E a gente tende a ver que há soluções possíveis. TBO Notícias. A informação com credibilidade.